Salve, salve família Palestrina, mais um domingo, mais um dia de jogo, mais um clássico aqui Palmeiras e Garotas do Morumbi e mais um dia que o idiota tá com toca de 45 graus Pera aí, pelo menos valoriza a minha toca, é uma toca nova É verdade, o cara tá de toca nova, é de onde você conseguiu isso? Gorrosoficiais.com.br barra palmeiras, muito obrigado Cap por me fornecer essa toca E hoje é dia de choque rei ou seria choque rainha? Acho que é o rei, né, o maior de todos, quase as princesinhas, né Princesa no máximo, com certeza Princesa é uma boa, espero que tudo dê certo, espero que o Palmeiras ganhe, espero que o Palmeiras jogue bem Todo mundo nervoso e a gente tá precisando dessa vitória, com certeza Cruzou uma aqui na realidade, ou a gente afunda os caras de vez e é isso que vai acontecer Se Deus quiser no fim do vídeo a gente vê, ou sei lá, é hora de cornetar Vamos esperar, até já família Família Palestrina, agora sim, mais perto de Allianz Parque, graças a Deus Rapaziada de Diadema, vocês moram longe, hein, bicho? Longe, cara, mas a gente vem aqui, oração aqui, amigo, aqui, vamos ganhar hoje essa porra de 2 a 0 2 a 0? E aí? 3 a 1 Eu chuto 3 a 1 também, viu 3 a 1 gol de quem? 3 a 1 gol de quem? Dudu Dudu joga? Falou que joga Falou que joga Falou que joga Vamos de Dudu então Vai rolar cobertura, né? Cara, tomara que sim, né? Tomara que sim, nós estamos acostumados com isso, né? Então, você tem um amigo Bambi, certeza? Claro Manda um abraço pro seu amigo Bambi, fala o nome dele, manda um abraço pra ele Fala, Ricardo, chupa seu filho do Aégua Vai no grupo aí, velho Olha o Ivo, porque vem que tem Palmeiras, gente Só divulgar aí, ó, nosso nome do WhatsApp A gente tem o nome do Brasil Tá, é só um pequeno divulgar aqui pra nós aqui Chama a gente no privado que a gente adiciona vocês, gente Um abraço Vamos, família! Obrigado, mano Família Palestrina, enquanto elas terão 11 meninas em campo Nós encontramos duas meninas aqui fora Isso é sensacional, dê o nome de vocês Aí, galera, Jacareí Carol Jacareí Glaziani Jacareí E aí, palpites pro jogo? 2 a 0 3 a 0 Com gol de cobertura do Borja Do Borja? Do Borja? Não, eu tô muito tímido Eu tô muito tímido de mim Já entra, já entra junto aqui Falou isso pelo canal, cara Jamais, cara A gente já manda o palpite aí Rapaz, 2 a 0 hoje Gol de quem? Borja, segundo tempo Tiaguinho, Tiaguinho de cabeça Caraca, moleque Valeu, valeu Valeu, família Se Deus quiser que aconteçam essas coisas É, rapaziada Nova geração aqui Nossa família Palestrina Desde cedo Como você chama, mano? Eu chamo Bruno Bruno Marcelo Marcelo Seu nome? Como? Ian Ian E aí, vocês são confiantes pra hoje, rapaziada? Vai ganhar? Vai ganhar Eles são freguetes aqui, não tem como, né? Fala seu palpite, quanto vai ser o jogo? 2 a 0 2 a 0, o senhor 2 a 1 2 do Moisés 2 a 1 Olha E aí, Ian, quanto vai ser o jogo? 4 a 0 Fala Quantos, Ian? É, Ian tá com vergonha O placar na cabeça do Ian foi Palmeiras 6, Bambi 0 É isso, né? Isso aí Isso aí, família Fala aí, qual é o site do Palmeiras de vocês aí? A gente não... Tem problema? Eu vi desde o Paulinho Desde o Paulinho Mas vai começar a fazer Que tem que ser uma fanática com Mirim Fanático Mirim Quem é palmeirense e Mirim tem que acessar lá Todo mundo, não só os Mirim Todo mundo acesse lá, fanático Mirim Obrigado, gente Valeu, gente Peraí, peraí Fala seu nome pra câmera Tani Eber Repita Tani Eber, mas conhecido como Neguinho É Esse é o Neguinho É a primeira vez que você vem no Allianz Você tá ligado se você perder, a culpa é tua, né, mano? Se você perder, a culpa é tua Eu assumo Ele vai montar no Tietê, vai descendo pro Tietê Bom jogo pra nós, bom jogo pra nós Dá o seu placar pra galera 3 a 1 Agora repita o seu nome Tani Eber Família Palestrina, é muito legal tá aqui na Caraibas Que a galera começa a tomar cerveja, fica meio alterada E gosta de falar que o Bambi morde a fronha É verdade ou é mentira? Certeza absoluta Qual é a fruta preferida do Bambi? Bambi Bambi É banana, é banana Bambi gosta de banana Bambi gosta de banana Bambi gosta de banana Ó, agora eu vou falar um pouquinho de futebol A fase do Palmeiras tem embaçado Tá foda Mas e hoje, porque Bambi em casa tá 12 a 1 pro Palmeiras Graças a Deus É 13 Vai ser 1 a 0 pro Céu então hoje? 5 a 0 5 a 0 5 a 0 Não, dá o depoimento, vou até sair do vídeo 5 a 0 Verdão, pode escrever Caralho, vai passando aí Eu acho 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Meu palpite do neguinho Aqui o neguinho 3 a 1 3 a 1 Pode comentar Pode comentar Agora eu vou pedir Tem gol de cobertura hoje Cara, quem faz gol de cobertura? Gente Coé de hoje Porra, deu a moral, né, mané? Caralho Essa eu vou cobrar Eu vou pedir uma ajuda pra vocês agora Tá ligado, ó Os meus irmãos fizeram a música Ana Júlia Ô, Ana Júlia Eu vou pedir pra vocês cantem Eu tenho várias amigas que moram no Morumbi Elas são lindas É sensacional E eu queria usar essa melodia do Ana Júlia Só que cantando O Bambi morde a fronha Vocês podem me ajudar? É um tempo só O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha Chupa, Bambi O Bambi morde a fronha 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 Beleza, meu nome é Rafael Com certeza hoje vai ser 3 a 0 Fácil Vamos acabar com as garotas Mateus, acho que hoje vai ser 2 a 0 Com gol de cobertura de novo Márcio, hoje vai ser 4 a 0 pro Verbal Rapaziada confiante Se for 1 a 0 tá bom Porque eles ficam lá embaixo O importante é que eles caiam E a gente volte a jogar Mas não chupa pros Bambi aí, rapaziada Cuidado que eles gostam O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha O Bambi morde a fronha Boa! Boa, caralho! Boa! 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 Que de fato é o campeão, é o campeão, é o campeão. Que de fato é o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão. E também na letra que eles vão jogar, da série que eles vão jogar no ano que vem. É isso aí. É série B de Bambi. B de Bambi, e bem de bosta também. É de bosta, campeão é bosta, Bambi é bosta, tudo certo. Bosta. Ricardo, o primeiro tempo poderia ser melhor, né? A gente ficou feliz por muito tempo e depois tomou empate. Mas e aí, o que você viu? O segundo tempo vai dar, não vai dar? O que você acha? Pode ser bastante pra gente passar na frente do placar, fazer 4x2, 5x2. Mas foram duas falhas muito grandes da defesa, né? Sempre besteira do Palmeiras aí. Muito obrigado pelo... Bambinos, se quiser levar isso pro Morumbi, o contrato do Ricardo, ele vende a preço de custo. E tá tudo certo. Fim! Fim! E agora? E agora? Fim! Fim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Família Palestrina! A Série B de 2018 está ficando rosa! Puta que pariu! Parabéns! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é futebol? Todo mundo em família, entendeu? Ninguém é melhor que ninguém! Faz o futebol! Família Palestrina! Estamos aqui com a Tainá! E ela, tal como a sua co-irmã Hernanes! Tal como não! Você está feliz, né Tainá? Manda um recado para a família Palestrina e para as suas amigas do Morumbi! Gente! Palmeiras é minha vida! Chupa Bambi! Pera, 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 pera! Estamos juntos! Vamos gravar mais vezes aqui no estádio! Obrigado pela participação de todos vocês! Estamos juntos, rapaziada! Chupa Bambi! Vocês vão cair! Família Palestrina! Chupa! Chupa! Chupa Bambi! Chupa Bambi!